Voltando a falar da batalha, né? É bom que esses moleques tão foda, porque se você for ver o freestyle de fora, mano, o freestyle de fora é totalmente avançado, mano. Tá ligado? Os bagulhos que os moleques tão fazendo agora, os caras já fazem há mó tempo, tá ligado? Tanto que tem umas ligas fora, tá ligado? Exatamente. Que é bizarro, é bizarro, mano. Na língua espanhola mesmo, né? É um bagulho assim, tipo, o nosso mais alto nível, mano. Não pega, tá ligado? Não é que não pega. Tipo, os caras são tão completos lá, que a gente ainda tá precisando... Mas eu fico imaginando, né? Porque eu não acompanho, mas eu fico imaginando se eles têm, tipo assim, também a explanação, o bagulho, tipo, de esplanar um ao outro da vida real. Será que tem, tipo... Deve ter, mano, deve ter. Não sei, mano, né? Porque eu não acompanho, eu não entendo. Mas, tipo assim, esse bagulho que nós tendem, tipo, um falar da vida do outro... Deve ter, certamente. É muito da hora, é o que aumenta às vezes, tá ligado? Deve ter, justamente porque eles são bem mais famosos, tá ligado? Bem mais famosos. Então, tipo, qualquer coisa que eles fizerem, vai pra mídia e os caras com certeza usam isso, mano. Certeza. E, cara, uma questão de público de batalha. Eu assisti uma batalha de rua com umas duas, três mil pessoas assistindo e todo mundo em silêncio, velho. E os caras sem microfone. É uma que tá todo mundo sentado? Tipo, na Argentina, na Argentina, né? Na Argentina, né, tá ligado? Mano, muito foda. Cara, que respeito pela cultura, tá ligado? Porque você lembra no começo da BDA? Sim. Tipo assim, mano, quando eu nem sonhava em ser um apresentador reconhecido de batalha, eu tava ali só pra trazer ordem no bagulho. Ô, cala a boca aí, caralho! Ô, fica quieta aí, porra! Porque só tinha maloqueiro, mano, os malucos tudo... Mas é porque o pessoal, mano, o que que acontece? O pessoal... Assim, as batalhas tá estourada ainda, né, mano? Infelizmente, a pandemia deu uma ofuscada, mas ainda tá, tipo... Conhecem muito mais sobre batalhas de rima e freestyle do que naquela época, né, mano? Concordamos nisso, né? Sim, sim. Naquela época lá, era tipo, mano, fazer rima era um bagulho, tipo, brincadeira. Você era alguém especial da roda só pra alegrar o pessoal. Você não era o... Tipo isso. Você não era o descolado. Você não era, tá ligado? Você era o cara que ia alegrar ali e daqui a pouco eu ia virar... Olha o trouxão ali que rima. Tá ligado? Qual que é a habilidade? Ah, mano, esse cara aqui, ele pega todas as minas. Esse cara aqui joga bola pra caralho, não sei o que. Esse toca violão. Os caras que tocavam violão era a hora que pegavam todas as minas. Esse aqui, quando o nosso tá triste, ele rima. Tá ligado? Quando o nosso tá triste, ele rima aí. O Bruno tá bêbado. É, ele rima. Começa a ficar na orelha do amigo, assim, ó. Ele rima. Se eu precisar fazer uma rima pra conquistar uma mina, ele faz e eu uso, pá. Era aquele tempo era tipo isso, né? Ninguém dava atenção pra parada. Então não existia essa ordem, esse bagulho de, tipo, ô, fica quieto aí que os caras tá... Pá, deixa eu ouvir ali. É verdade, mano.